Olá amigo do YouTube, olha eu aqui de novo, eu para quem não conhece sou o Donis Rodrigues e hoje quero trazer para vocês também, para todos nós, para todos os amigos, os seguidores do YouTube um assunto muito polêmico, aquele ex-buxo de Renato Aragão que era muito conhecido então para quem já conhece, nós vamos falar sobre Aldo Nascimento, o que aconteceu com ele, porque ele deu uma sumida então nós vamos assistir um vídeo agora que fala a respeito do que aconteceu com ele o pastor Aldo Nascimento, o ex-buxo, mas vamos assistir a matéria mas antes disso meus amigos, dê aquela likeada para nós ajudar o nosso canal aí, tá bom? e vamos lá para a matéria um homem que fez fama no Brasil entre os evangélicos, devido a suas fortes denúncias a artistas famosos da Rede Globo e nem o humorista Didi, escapou de suas acusações fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didir dos Trapalhões para quem não sabe, Didi é um terrível instrumento de Satanás, que vive através de rituais satânicos e é com acusações como essa que Aldo Nascimento começou a ganhar fama e notoriedade em eventos e de repente, simplesmente desaparece do nada o que leva muitos a acreditar em possíveis queimas de arquivos tudo pelo simples fato de Aldo falar demais e a pergunta é qual a verdadeira razão de seu sumiço? teria de fato ele morrido? é exatamente essas respostas que buscamos descobrir sobre o que de fato pode ter acontecido com ele para sanar de vez todas as dúvidas que surgem entre os seguidores de Aldo Nascimento essa pessoa da tua família que agora está sendo alvo de Satanás mas agora vai ser instrumento de Deus a primeira notícia da morte de Aldo Nascimento apareceu no ano de 2017 publicado por esse blog declarando oficialmente a morte do ex-bruxo da Globo mas os boatos sobre sua morte tudo não passou de uma grande farsa e esse post divulgado pelo Facebook mostra a confirmação garantida do pastor Aldo Nascimento na cidade de Guarujamirim no estado de Rondônia e neste vídeo vemos o pastor Aldo Nascimento fazendo uma chamada a todos os povos de Rondônia para estarem presentes no evento já no ano de 2018 Aldo Nascimento teve presença marcante no evento A Bala Maranhão conforme esse vídeo mostra um dos menores vídeos meu na internet tem 7 milhões e 700 mil pessoas que acessou finalmente chegamos no ano de 2021 e um grande bombardeio de notícias toma conta dos comentários onde está publicado o testemunho de Aldo Nascimento e o assunto é que o ex-bruxo agora morreu mesmo e muitos é pegos de surpresa com a triste notícia e dúvidas começaram a surgir teria mesmo o Aldo Nascimento morrido? ou mais uma vez ele fojou a própria morte? afinal, o que de fato aconteceu com ele? a notícia é divulgada por um Instagram de grande repercussão na cidade de Goianinha no Rio Grande do Norte segundo o Instagram Goianinha Notícias o único portal de notícias a divulgar a morte do ex-bruxo da Rede Globo afirma o seguinte homicídio agora há pouco no quiosque da Célia no Matadouro Novo indivíduos efetuaram vários disparos contra a vítima conhecida como Carioca que veio a óbito no local testemunhas relataram que ainda outra pessoa foi atingida de raspão e na foto um homem executado no chão do bar que alegam ser Aldo Nascimento já sem vida já nessa outra foto o rosto daquele homem executado no chão do bar embora barbudo bem semelhante ao Aldo Nascimento do testemunho eu percebi que o meu destino era morrer pensando nessa possibilidade da morte do pastor ex-bruxo nós do Fatos e Verdades entramos em contato com Vera Barbalho a tia de Aldo Nascimento e através desse contato Vera atenciosamente nos respondeu então fizemos uma breve descrição do que se tratava e na conversa Vera Barbalho faz o seguinte esclarecimento pois é desde 2005 ele já estava longe da presença infelizmente é a realidade sou cristã mas infelizmente não dá para acreditar em tudo e em áudio Vera Barbalho relata confirmando que Aldo Nascimento estava afastado dos caminhos de Deus a sua tia dele ele estava afastado mais de 10 anos mais de 10 anos ele estava afastado ele estava no mundo estava bebendo e estava muito difícil a vida dele então o senhor deu bastante oportunidade para ele voltar mas infelizmente não aproveitou as oportunidades e aconteceu o que aconteceu perguntamos a Vera se o testemunho dele de ex-bruxo é verdadeiro e a resposta dela foi pode ser ou não ser na conversa dissemos que Aldo era um excelente pregador e uma boa pessoa e Vera diz que ele foi fraco falho se iludiu com as coisas mundanas questionamos se o Aldo se decepcionou com alguma liderança de alguma igreja para chegar a esse ponto de se afastar dos caminhos de Deus na qual Vera diz uma vez conversei com ele sobre isso ele falou que sim cantores famosos e em áudio Vera Barbalho relata sobre a morte de Aldo Nascimento sim infelizmente é verdade esse ocorrido foi lá na cidade numa cidadezinha do Rio Grande do Norte infelizmente não dá para acreditar conforme ouvimos a tia de Aldo Nascimento esclarecendo que ele de fato morreu de fato o ex-bruxo Aldo Nascimento vivia na cidade de Goianinha no Rio Grande do Norte e que nessa cidade já não era mais visto como um pastor era frequentador do Bar da Célia no quiosque do Matadouro Novo lugar é esse palco de eventos e apresentações de cantores e foi nesse bar bem conhecido que o Aldo foi executado a tiros enquanto bebia o motivo ainda é um mistério mas tudo indica que ele mexia com coisas erradas lembrando que não estamos afirmando apenas uma hipótese sobre sua morte e de acordo com Vera Barbalho antes de Aldo ser executado no Bar da Célia ele gravou um vídeo e enviou a esposa conforme vamos ouvir eu tenho até um vídeo dele que ele fez horas antes do ocorrido ele gravou um vídeo para a esposa dele e mandou e horas depois aconteceu o que aconteceu e ainda mais ele estava diferente e estava irreconhecível e este é o último vídeo dele em vida Fala meu difícil acreditar mas esse é o Aldo Nascimento completamente embriagado convidando a esposa para vir no bar onde ele estava tem pessoas tem pessoas que está aqui e está uma benção terminou aqui se chama ele para um pagode é normal ele fica lá de longe lá eu não bebo não faço nada fica de longe amado nós temos que mostrar ao mundo que Jesus vive em nós é lamentável ao que descobrimos que aquele pastor que nos fez sentir bem com seus sermões na verdade não passou de um farsante com uma vida paralela como ser um religioso e ter envolvimento com coisas erradas e beber no bar é meu amigo uma triste perda para os evangélicos que admiravam esse homem como um ungido de Deus em uma hora difícil para os familiares que infelizmente tiveram que se despedir do alto nascimento no seu enterro e essa é a foto dele no caixão comprovando que infelizmente esse ex-bruxo deixou a terra dos vivos eu percebi irmão que todo mundo queria que eu morresse eu percebi que o meu destino era morrer eu percebi que o meu destino era morrer hoje você está vivo amanhã você pode morrer e a Bíblia diz pecador se Deus pedir a tua alma o que dirás ao Senhor? então segundo a notícia divulgada no Instagram Goianinha Notícias e as nossas pesquisas feitas em busca da verdade a informação que procede é Aldo Nascimento o intitulado ex-bruxo da Globo está morto o homem que impactou o Brasil com seu testemunho polêmico morreu aos 53 anos de idade afastado dos caminhos de Deus e com um testemunho para lá de duvidoso isso porque ele ficou conhecido por ser o suposto bruxo do Didi ao fazer acusações contra o humorista fiz trabalho para Renato Aragão mais conhecido como Didi dos Trapalhões para quem não sabe Didi é um terrível instrumento de Satanás que vive através de rituais satânicos eu quero dizer que eu estou muito chateado e muito triste com essas pessoas que estão esse comentário maldoso ao meu respeito quem falou mentira defamação calúnia vai pagar muito caro eu estou avisando é seu Didi infelizmente o seu acusador pagou muito caro mesmo e nós desejamos nossas condolências aos familiares mas hoje eu sou feliz porque eu tenho um nome escrito no livro da vida e que Deus tenha misericórdia do ex-bruxo Aldo Nascimento Então amigos é isso nós vimos aí o vídeo vamos tirar uma análise do que a gente viu e a gente viu que é bastante comovente bastante triste o que aconteceu com essa pessoa Aldo Nascimento pelo que vimos aí levava uma vida paralela entre as coisas de Deus e as coisas do mundo então por isso talvez pode ter acontecido esses fatos aí mas é isso aí amigos a gente tem que tomar muito cuidado neste mundo e sempre procurar sempre viver numa verdade numa realidade de vida e a gente vê que o falar demais acaba acontecendo então é isso aí então é isso aí amigos eu agradeço a todos vocês que viram o vídeo assistiram aqueles também que deu aquela likeada e também aqueles que se inscreveram no canal e aqueles que não é inscrito no canal ainda continue se inscrevendo aqui no canal Fatos Verídicos que brevemente trazemos outro vídeo para todos vocês muito obrigado a todos e um forte abraço e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto